A melhor opção de almoço no centro de São José dos Campos é aqui no restaurante do Jonas. Além de uma grande variedade de comida caseira, ainda tem comida japonesa, não é, Jonas? Sim, sim. Temos sushi, hot ro, harumaki, gyoza, entre outros. E o quilo apenas? R$ 28,90. Vem pra cá, quer comer bem? Restaurante do Jonas. Fica dentro do pátio São José Shopping.